Estou aqui meus amigos, fazer LTL ou parcial ou fracionado, eu não sei como vocês chamam no Brasil É assim, de vez em quando você vê em cada buraco, vocês já podem ter visto pela... Aquele vídeo que eu fiz o teste da legenda Aquele vídeo eu fui numa fazenda entregar o maquinário Andei numa estrada lá muito legal, que vai sair um vídeo muito doido com a GoPro ali do lado esquerdo E é aí que eu quero morar, bom, é, quero mostrar Meus sapatos já, pra eu abrir a porta e já entrar no caminhão O sapato todo sujo, já sujou ali todo lugar que eu dirijo ali Mas é assim, a carreta estava lavadinha no domingo, no sábado quando eu peguei ela lavada Já está toda melada de barro, mas é assim Estou aqui em São Luís, isso aqui está no Google É a maior garrafa de ketchup que tem em Collinsville, Illinois